Nossa galera, hoje está bastante movimentado o mercado da bola do Verdão. Já chegue deixando o seu like e se ainda não é, inscreva-se e também me siga nas minhas redes sociais e veja as principais notícias em primeira mão e bora para a grande informação que eu quero falar para vocês. Segundo informações de Martim Castilha da TNT Sport, o Palmeiras está confirmando a contratação do lateral Herrera. Depois de confirmar a venda de Diogo Barbosa, o Palmeiras está contratando outro lateral, mas não é lateral esquerdo e sim lateral direito. Jovem jogador argentino do São Lourenço está chegando para o time do Palmeiras. E segundo a informação, o Palmeiras vai pagar algo em torno de 2,2 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do atleta. A notícia é que a contratação está praticamente confirmada, faltam apenas alguns detalhes. O Palmeiras que não confirmou oficialmente e nem o time do São Lourenço. Mas segundo esta informação, sim, Herrera está muito próximo do Palmeiras. Essa notícia que acabou de sair e sim, jovem jogador Andres Herrera está chegando para o Palmeiras. Assim que o Palmeiras confirmar oficialmente, eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos. Eu não postei essa notícia antes, pois acabou de sair, galera, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Também um vídeo rápido, espero que vocês tenham gostado, quis passar a notícia o mais rápido possível para vocês. E é claro, nas minhas redes sociais eu também vou avisando vocês. Espero que vocês tenham gostado desta notícia e mais um atleta, mais um jovem jogador estrangeiro que está chegando para o Verdão.